Música Você Vai Ser Mãe Letra e Melodia, Estevão Daniel Deixa a lágrima rolar O coração foi feito pra bater E quando o pequeno nascer Tu verás Que tudo é É tudo graça Ninguém merece Vê se não esquece O Senhor É tudo graça Graça Ninguém merece Vê se não esquece O Senhor Todo prazer Toda alegria Toda vida Vida, vida Vem de Deus Deixa a lágrima rolar Você, mulher Nasceu para gerar Prova e vê De que o Senhor É bom Bendiz, ó minha alma Louvi Louvi É tudo graça É tudo graça Prazer Toda alegria Toda vida Vida, vida Vida, vida Vida Vem de Deus Vida, vida Tudo graça Tudo graça Ninguém merece Ninguém merece Vê se não esquece Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Todo prazer Todo prazer Todo prazer Todo prazer Toda alegria Toda vida Vida, vida Vida, vida Vem de Deus 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 Deixa a lágrima rolar Você, mulher Nasceu para gerar Prova e vê De que o Senhor É bom Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Louve, louve Louve, louve Louve, louve Louve, louve Louve, louve Louve, louve Louve... É tudo graça Ninguém merece Vê se não esquece do Senhor Todo prazer, toda alegria, toda vida Vida, 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 vem de Deus